Ele não rai, não. Ele não rai, nunca. Agora, vai, velho, por favor, velho. Vai no Odinho aí. Sabe, Magão, você deita o Magão na cama, você deita o Magão na cama assim, você pega as pernas dele, bota assim, igual a perereca de bruçado pra cima. A hora que você puxa, assim, o joelho dele, pega lá na ponta da cabeça dele. Eu devo imaginar as pernas do Magão, que é o joelhão mais grosso que a coxa e a panturrilha. Rapaz, a minha coxa, Welty. Papo reto, mano. Cortar o joelho dele, eu vou fazer o meu. A minha coxa é maior do que a tua, pô. A tua coxa, além de gorda, é fina. Vai no Odinho aí logo. Magão, vai fazer o alongamento na academia. Ou então no Cleocatra. Puxar o joelho assim no rumo do peito, tá lá na cara dele. Já, Bel, cala a boca, Bel. Você tem um metro e sessenta, rapaz. Vem de mim, tá, Magão? Ele não vai, não. De grande, você só tem um dedo. Welty, segue a calma, mano. Vai no Odinho, velho. Ou vai ter moço da boba serena. Acabei de fazer um amigo ganhar um dinheiro, agora ele vai lá perder no Switch Bonanza. Olha que jogo de ideia. O velho tá gagá, mano, com esse joguinho de arco-íris. O velho tá... Jogou com cento e oitenta? Cento e duzentos não tá pagando, né? Ah, entendi. Ah, faz sentido, mano. Obrigado, viu? Por ter avisado aí. Calta a bola agora. Realmente, mano, olha lá. Toma. Paulante. Duzentos e duzentos e vinte. Porra, ô, mundo. Aí, ó. Fala do velho, mano. No joguinho do arco-íris. Que bom, mano. Manja, né? Tá manjando agora dos jogos, né? É experiência. Eu só sei que pintava essa barba dele, era de branco. Eu também, mano. Papai Noel do Facebook. Pavo reto, tá panguando. Agora vai no Odin, velho. Segue uma calma, por favor, mano. Vai no as roleta aí, Welty. Vamos no as roleta ver se nós conseguimos dar uma forrada na roleta. Não é jogo pra essa, não, Welty. Vai, Welty. Mano, eu fico... Eu fico, mano. Ah, não, mano. O que aconteceu? Vai no Odin, velho. Olha a roleta, meu. Ué, as roletas lá, ó lá. Bota lá, live cassino. Lá em cima. Ó, tem aquela ali. Aquela ali parece ser meio brabo. Aquela primeira de baixo da esquerda lá, ó. Não, essa daí é feia, mano. Quer dizer, não. Essa daí é ban, certeza. É Evolution. Cadê as da Evolution? A última. É essa. Essa daí é ban. Rapaz, eu nunca entrei pra ver como é que deve ser aquilo ali. Roleta sexo. Não, eu nunca vi, não. Ó, mano. Ó, tem um jogo que é bom aí. Aquele Crazy Coin Flip é bom. Mandar o... É, deixa eu ver o outro. Vai descendo aí pra nós conseguir ver aí. O que tem aí pra nós jogar. Aquela primeira roleta é boa. Ela multiplica até 500x. O Roger, eu mandei, eu mandei. Bota aquele Imperial Quest lá, ó. Bota aquele Imperial Quest lá. Eu mandei, eu mandei. O moderador foi a tua aí, Roger. Isso, vamos ver esse jogo aí. Crazy Time não tem, mano. Escreve seu nome aí, o Elch. Bota velhinho da Pea Muxa. Bota assim. Ó, a Japinha, rapaz. Ela vai jogar nesses três de baixo aí, ó. No 10, 20 e 40. É, acabar agora, né? Deixa ela rodar a parada. Ela vai parar de rodar hoje não, né? Ó, ela é a asiáticazinha, né? Ave Maria. Ó, o vestidão dela estilo de dragão, tá vendo? É, mano. Esses pano aí. Olha aí, Lucão. É agora, o Elch. Bota uns... Bota uns 30 real em cada um, 50, sei lá. Porque se pagar já forra alto. Bota uns 50 em cada um aí, ó. Esses dois só? No 3, no 10 também. Isso, aí. Boa. Aí forra mesmo, meu? Lá na direita, lá embaixo, lá, ó. Esquerda. Aí. Aceitou aí, ô Roger? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, deixa eu rodar aí sozinho. Vambora, vamos ver. Forra, Magão. Aí você pega 40, é 40 vezes 50 real, ué. Caralho. Mas você tá ligado, né? Até pagar, né? É. Até pagar o fumo vai vindo. Pagar o fumo vem. Ó lá, pra você ver da direita lá. Não saiu um 10x, nem um 20, nem um 40 ainda, ó. Tem 130 jogadas já, ó lá. Na direita lá, tá vendo? Aham, eu tô vendo. 130, tu tá vendo onde? Vai, ó lá, conta. Vê se você tem alguma lá que saiu um 10x lá. É agora, filho. Chegou na hora de pegar os grandes, filho. Tá pro reto. Mais no caldo 2. Let's go, movie. Ô, eu deveria ser contratado pra fazer um trabalho desse, né, mano? De ficar rodando essa roleta aí. Pagou o 10x. Olha lá, ó. Pagou o 20x, pagou. O 20x, o 20x. Ai. Nossa. Não, ele meteu a rola, velho. Ai, roubou caça, mano. 20x60 ia dar quanto? Quanto que ia dar 20x60? 20x60 ia dar 1.200, eu acho, né? 10x60 ia dar 1.000, né? Ou tô errado? Não, tô errado. Ia dar 600, 1.200, né? Ah, 1.200, né? Nossa senhora, é um professor de matemática. Ia do céu, mas tá com a cara de que vai roubar nós também. É, mano, essa carinha dela de ladrão, ela não me engana nunca. Pagou de 10x10. Pagou de 10x10. Ó, ó, ó. Pagou 20x10, pagou 20x10. Ó, ó. Pagou 20x10. Pagou! Nossa, mano! Roubou muito na cara dura. Duas vezes. Mano, mas ela meteu a desgrama aí agora. Mano, ela tá controlando a força, velho. Certeza. Ela botou o pé ali Xinga ela aí É um anãozinho lá atrás Que segurou essa roleta É, segurou, mano Nossa, mano Já ia dar aquela recuperadinha De cria, né De cria, mano Já podia vazar aí, mano Olha o Elton lá, mutado Tô torto, falando sozinho Véito a gaga Ah, eu nem vim Eu mutei, mano Ah, todo louco É assim mesmo, velho O cara vai chegar nos 60 Já vai Agora vai pagar o 10, mano O 10 paga agora Pagou, não Pagou, pagou Pagou, boa, boa Pagou, mano Deu 600, 600 600 550 Ué, ele tá metendo na mão do dinheiro Ih, roubou Roubou Ué, que porra é essa? Roubou 50 Não, velho É porque ele botou 50 Ué, mas 10 e 50 Ah, é, tá certo Ela ainda deu 50 de lucro Deu mesmo Deu de lucro Falou, toma aí, amigão O que você tá precisando Você é merecedor Ó, a maior parte caiu 1 e 2 Mas o cara ganha quanto? 1 x 1? Nada, né? 1 x 1 Acho que é dobra, né? Não Ele joga 50 Ele ganha 50 Mais um de 10 Ó, pra deixar nós forte Ai Tá metendo o Chris, né? Essa mulher Essa mulher Fala comigo no Instagram, Leonardo Manda ali uma mensagem Tá tão querida Paga nós aí Bota um hello ali, eu acho Pra você ver aquela conversa Lá no chat, lá na esquerda Hello É, bota aí Olá Olá não, tem que ser em inglês Vamos lá Vamos ver se ela vai responder Vamos ver, ó Ela olhou agora Respondeu Ariu Grom Como assim Ariu Grom Ariu Grom? Como assim Ariu Grom? Olha lá Vai meter desgrama de novo Vamos lá Vai meter desgrama de novo Stop Stop, parceiro Lá mesmo, moço Clica aí Ai, velho Nossa senhora Vem Prende esse tamanzinho É um monitor de 70 polegadas Dava Maria Não tem condição, velho Let's go Paga um 40x Ela já tá cansada já, mano Viu, velho Que ela falou Let's go Ela tá morta Querendo já trocar de plantão Pagou Não chega Pagou de 10 Pagou de 10 Não Nossa, não, mano Mete linha Mete linha Mete linha Vai, vai, vai Vai, velho Live cassino lá de novo Volta lá Ei Não, só Ei, calma Volta, moço Ô, Jesus Ô, bacana É, velho É É Vai descendo devagarzinho Pra nós ver o que tem mais aí Dream Dream Catcher Dream Catcher Vamos ver se nós achamos isso aí Calma, vai devagarzinho aí Vai nesse do back bull aí, ô, Welt Não, meu Deus Não se impressa não Não dá as ideias nesse maluco não É esse aí, é o da direita É esse mesmo, é esse aí É da direita ou é da esquerda? Poxa, esse é o mesmo É Pagou um 10x, um 20 Pagou um 40, mano Logo quando nós chegou Eu parou Não, ele parou R$1,00, moço Pagou um Pagou um Pagou um Pagou um Não, mas ia pagar um 40 Ô, pai amoli Tô falando Márcel Pokémon Vamos lá Caralho, pessoal. Vamos lá. Caralho, Mago. Você tá sem moral. Ah, né? Tu vale, né?